Os povos que na terra estão, a Deus bendigam com prazer. Os anjos dão-lhe adoração, assim devemos nós fazer. Na casa entremos do Senhor, o seu louvor lhe celebra. O vil é só muito um pastor, a quem buscamos adorar. Sejamos servos de Jesus e bem guardemos sua lei. Levemos sempre a nossa cruz, seguindo a Cristo Santo Rei. Tudo ao seu nome louvará, porque Benigre é o Salvador. O seu amor sem fim será, é sempre o mesmo bem feito.